Selic a 1325 e aí eu trago para vocês aqui quais ações estão pagando acima da Selic não é uma comparação muito justa porque a Selic ela vai respaldar para investimento fixo tá e ações é investimento variável mas como o pessoal gosta de sempre tá ganhando da Selic então a gente vai trazer algumas ações que eu venho seguindo outras eu tenho na minha carteira que estão pagando acima assim do que a Selic né tá aí a 325 então vamos lá uma listinha vou falar o nome das ações e qual o percentual que tá dando de dividend yield dessas ações nesse momento e se você quiser saber qual o preço dela você vai comentar o nome dessa ação abaixo aqui que eu trago a resposta para você depois então aí em primeiro lugar o yield tá mais alta aí das que eu venho seguindo não quer dizer que era mais alta do mercado que eu não sigo todas tá então a primeira aqui é a metalúrgica gerdal eu não sei como tá da gerdal porque eu não tô seguindo só a gerdal tem a metalúrgica gerdal porque tá na minha carteira então ela tá com yield aí de 23.9 então aí é um retorno aí do último ano muito alto né em segundo lugar a gente tem a Petrobras 19% essa saiu da minha carteira por menos por causa dessa politicagem e o perigo de diminuir esses dividendos aí mas até o momento ela tá dando aí 19% de dividend yield terceiro lugar a gente tem a Coppel essa aí eu tenho na minha carteira 16.6 por cento de dividend yield em quarto lugar a gente tem a Vale que entrou na minha carteira vocês podem dar uma olhada no vídeo aí eu falando sobre ela entrando na carteira a Vale tá 16 por cento de dividend yield em quinto lugar a Isa CETESP que a TRPL4 né o TICTURE essa daí eu também tenho na carteira 13.44 de yield e em sexto lugar a gente tem a Porto Seguro que é uma de seguros 13.4 de yield essa ainda eu não tenho na carteira eu tenho BB Seguridade que paga menos mas tem a Porto Seguro que dá para vocês dar uma estudada aí né ver os todos os fundamentos dessas empresas aí para ver se cabem na sua carteira então foram faladas aí seis empresas para você ver esses dados aqui escrito conforme eu falei você pode olhar no nosso Instagram né investir.mais ou no nosso Facebook também ou no nosso YouTube que a gente deixa essas informações lá talvez não vai estar postado nesse exato momento é mais só seguir que você vai receber notificação então se você quiser saber o preço teto deixa comentado aí o nome dessa das ações que eu falei aí que eu também mando o preço teto para você na resposta siga para você aprender a investir mais e já curte esse vídeo